Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Silveira Cartões Aqui quem fala com vocês é Silveira, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo a respeito do Neon Mais especificamente iremos falar a respeito do Vira Crédito Onde mais um inscrito aqui do nosso canal foi aprovado com limite triplo É isso mesmo galera, se você quer saber mais o que esse inscrito do nosso canal fez Para estar ganhando um limite triplo, fica comigo até o final desse vídeo Que vou compartilhar com vocês todos os prints que ele me disponibilizou através do e-mail Mas antes de começarmos, se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais, cheque especial e muito mais Já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas novidades E não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita Para tirar suas dúvidas a respeito de cartões e contas Lembrando que o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar de forma totalmente gratuita Bom galera, e desde o início desse ano de 2023 Que o Banco Neon começou a liberar para vários clientes a função crédito E logo em seguida começou a disparar o crédito através da função Vira Crédito Onde basicamente você recebe uma notificação para fazer o investimento na função Vira Crédito E em seguida você pode estar ganhando o limite desse investimento em crédito Em dobro ou até mesmo triplicado como é o caso de alguns clientes E lembrando que para abrir sua conta no Banco Neon é totalmente grátis Inclusive vou deixar na descrição do vídeo o link para você abrir sua conta de forma totalmente gratuita E um detalhe bem interessante é que o Banco Neon está disponibilizando crédito Até para pessoas com nome em restrição no SPC Serasa Então está muito facilitada a aprovação do Banco Neon E muito mais ainda através do investimento no Vira Crédito Se você no momento não tem nenhum cartão de crédito E tem interesse em conseguir um cartão No caso aqui o Neon Na bandeira Visa, anuidade grátis Conta para fazer investimentos Sem pagar nenhuma mensalidade Então com certeza a Neon é a melhor opção para você Sem falar que negativados também Podem estar abrindo a conta E tentando investimento no Vira Crédito Para possivelmente estar conseguindo A função Crédito no cartão Bom galera e sem enrolação Indo direto ao ponto Vou compartilhar com vocês aí na tela O print do nosso amigo Lucas Moto Que comentou em um dos nossos vídeos E em seguida entrei em contato com ele E ele me viu por e-mail os prints Do seu limite triplo Neon Então confira aí na tela o primeiro print Sou inscrito no seu canal do Youtube Recebi o e-mail da Neon Falando que meu saldo aplicado no Vira Crédito Seria triplicado Limitado a 600 e pouco Só que na hora de aplicar Dá para eu colocar o valor E ver quanto o valor vai ser triplicado Antes de eu confirmar Aí vi que estava limitado a mil reais Indo para 3 mil de limite Colocando mais de mil Aí só entrava o valor que eu colocava sem triplicar Coloquei mil e cinquenta reais E ganhei três mil e cinquenta reais E já rendeu mais dez reais E mais em um mês de uso Em uma foto aí Estou fazendo a simulação Como se fosse colocar mais cem reais No Vira Crédito Aí estava mostrando que seria somado Só os cem reais no limite total Então no caso Limitou mesmo nos mil reais As três vezes Agora rendendo também esse valor por mês E já usei mais de dois mil reais total Então pessoal Como vocês puderam observar aqui Ele fez um investimento de mil reais E ganhou esse limite de três mil e cinquenta reais Inclusive ele comentou aqui abaixo Que tentou simular cem reais Porém não estava conseguindo Realmente estava limitado a esse valor Então como vocês podem ver Vale muito a pena investir no Vira Crédito Neon Se você foi notificado com essa mensagem Para fazer investimento Ok galera Vou agora na sequência Compartilhar os prints da conta dele Em relação ao valor investido E também ao limite total Que ele conseguiu No caso O limite triplo Mas antes Já deixa aqui abaixo seu like E aproveita para se inscrever Em nosso canal Fazendo isso Você mostra Que o nosso conteúdo É de grande importância Para você Bom pessoal Está aí para vocês O primeiro print A respeito do investimento No Vira Crédito O valor bruto total Já está dando Mil e sessenta e quatro reais E dezoito centavos E o limite Vira Crédito Está mil e sessenta reais E noventa e nove centavos Já o rendimento Já está quase onze reais Dez e noventa e nove A rentabilidade Que é de cento e quatro por cento Do CDI E o rendimento bruto Que já está Quatorze reais E dezoito centavos Mas aqui abaixo Tem o rendimento O imposto E o IOF Tá galera E nesse próximo print Como vocês podem observar O valor atual dele Está três mil e sessenta reais E noventa e nove centavos Onde ele informou Que foi simular Investindo mais cem reais E não tinha como Já estava limitado O investimento Nesse próximo print Vocês podem ver O limite total dele Disponível No cartão de crédito Neon Que ficou Três mil e sessenta reais Lembrando que aqui abaixo Tem a opção Solicitar mais limite No entanto Você só pode solicitar Após noventa e dias Essa análise de aumento De limite No cartão Neon Primeiramente É importante você fazer Aquela movimentação Na conta Fazer investimento Pagar boletos E também Principalmente Pagar a fatura Do cartão de crédito De forma antecipada Fechou Você já pode estar Efetuando O pagamento Da fatura Então pessoal Resumindo aqui O nosso amigo Lucas Moto Ele fez esse investimento De mil e cinquenta reais No Vira Crédito Neon E conseguiu aí Três mil e sessenta reais No cartão de crédito Então foi um investimento Muito bem aplicado Vai ter uma rentabilidade Muito boa Acima da poupança E ainda ele conseguiu Esse limitaço No cartão de crédito Na bandeira Visa Com anuidade grátis E uma conta Super segura Então meu amigo Lucas Parabéns Muito obrigado Pela sua participação E também pelos prints Que você me enviou Deus abençoe você E também sua família E antes de finalizar Esse vídeo Quero saber Você já recebeu A notificação Para estar investindo No Vira Crédito Neon Qual foi o valor Qual foi o valor Que você conseguiu aplicar Quanto de limite Total você obteve No cartão Neon Deixe aqui nos comentários Lembrando que O seu comentário É de grande importância Para a nossa comunidade E não se esqueça De fazer parte Do nosso grupo De WhatsApp E tirar suas dúvidas A respeito De cartões de crédito E contas Lembrando que O link Vai estar na descrição Desse vídeo Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês E até a próxima